De como presente, cabeças ausentes, visitando o mundo paralelo Com sites na tela e olhos na rede, somos gente mas não temos zelo Como se a vida fosse nos doar, sem anos mais Desprezamos as pessoas, preferimos só as coisas, como o turbo e o wi-fi Como se o tempo no loop fosse aqui, se repetir A gente segue se perdendo, temos filhos por aí Se fica na tua, que eu fico na minha, se me imitar eu te deleto Curtimos, gostamos, passearmos, sorrimos, quantas vezes não se sabe ao certo Tão energia nos dedos, mas não fraco o coração Nos formamos graduados em nós mesmos, temos voz em solidão Fazer que a vida e o tempo não irão se repetir E agora o que faremos? O que iremos decidir? Desliga, desconecta e sem pressa Vem aproveitar o ponto só comigo Aqui e bem agora, nessa hora Vou compartilhar o melhor arquivo O tempo com você Bebemos momentos, gastamos a vida como escravos da modernidade Além dos limites, a mente delira e se esquiva na realidade É viciante, perigoso e é tão normal Afinal, quem não possui conexão está por fora A nova aberta digital Laços rompidos, famílias despeitadas Nação só no 4G E a gente segue só brigando Mas continua a se perder Desliga, desconecta e sem pressa Vem aproveitar o ponto só comigo Aqui e bem agora, nessa hora Aqui e bem agora, nessa hora Vou compartilhar o melhor arquivo O tempo com você Desliga, desconecta e sem pressa Vem aproveitar o ponto só comigo Desliga, desconecta e sem pressa Aqui e bem agora, nessa hora Vou compartilhar o melhor arquivo O tempo com você O tempo com você O tempo com você O tempo com você O tempo com você